Seja bem-vindo, eu sou o Mano Dal Ponte e tenho uma missão quase impossível, fazer um ótimo programa, som maior, férias, agora... Deleta tudo, começa de novo. Tá bom, vai. Eu não quero mais fazer programa gravado. Não vou chamar o sônico? Não, hoje não, né? Hoje não, tá, vai. Hoje não, vai. Então, muita coisa. Você curtiu aqui nesse bloco? Mr. Lobson, de Simon & Gar, fuck you, fuck you, fuck you, eu não quero mais fazer programa gravado. Mr., 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 tá ficando bom, hein? São dois, né? Eu acho uma merda fazer programa gravado. Não é Mrs., é Mr., não é, cara. Ah, é? Tá bom, vai. Não tem graça, não tem trilha, não tem emoção, não tem nada, cara. Fuck you, deixa passar um pouco, vai. Girl e um... Ah, cara, não dá pra ficar falando esse nome em inglês, que merda isso aqui, cara. Eu vou falar só o nome das bandas. Tá ficando bom, hein? Vai, fala a verdade, vai. Eu não quero mais fazer programa gravado. Fuck you, entende? É mais gostoso. Não é? Ah, não dá pra falar esses nomes, eu tô fã ainda pra ajudar, cara. Vai pro inferno, pô. Rolou Bon Jovi, rolou Urg Overkill e High Willis aqui no programa. É, é complicado, cara, é difícil, né? Ah, não dá, cara, não dá. Eu não vou fazer esse programa mais. Quem me escalou pra fazer esse programa? Não quero mais fazer esse programa. Que nojo, cara, vai. Entendeu? Cala a boca, não vai rir aqui. Entendeu? Quem convidou o Décio? Não, eu... Tudo bem. Quer que eu faça o programa assim? Não, não quer. Não, não quer. Quer que eu te ajude? Vai. Quer que eu saia do teu lado aqui e fale o nome das músicas? Não, não quer. Não tem ponto. Do Urg Overkill, Urge. Só quero música brasileira no próximo. Do Urg Overkill. Ah, não dá, cara. Não vai dar isso aqui. Eu vou ficar nessa coisa de ficar falando o nome em inglês aqui. Mó saco isso aqui. Eu só faço a zoana, cara. Não fechamos ainda, cara. Agora que eu vou fechar o programa? Não. Não fechou ainda, eu vou falar o que eu fechei. Eu tenho mais um pouquinho pra falar. Então fala assim bem pra mim. Eu sou uma férias. Bem gostoso, hein? Fala. Não. Desculpa, é que eu me desconcentrei. Tu falou olhando pra mim, aí eu achei que tava falando comigo. É, análise comportamental e de relacionamento com o Max Everson, é isso? I am believe. Posso falar com a voz do Darth Vader, tudo? Quer começar de novo, deletar tudo? Eu não falei as músicas, não precisa falar também, né? Tá bom, ficou bom, né? Pelo menos isso. Sou maior.